Não é isso? Não tem pássaro nessa mesa não, meu filho? Tem? Começou com zombinha branca, né meu filho? É pássaro, né meu filho? Hein? Tá bom, tem passarinho com dia. O que é que você diz, meu filho? Não tem passarinho mais nenhum, meu filho? Tem? Tico-tico no fubar. Tico-tico no fubar aí. Tá bom. Será Portugal? Tá muito bom, hein? Portugal? Peraí, perecheu. Peraí, perecheu, seu microfone. É o que não? Passarinho de microfone. Microfone. Microfone? Vire aí do salão. Hum. Desmitir o seu verbo aí. Ah, tá bom. Quer ver? Todo mundo quer umbanda, quer, quer, quer umbanda. Mas ninguém sabe que é umbanda, mas quer, quer. Quer, quer, quer umbanda. Umbanda tem fundamento, mas quer, 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 quer umbanda. Todo mundo quer umbanda, quer, 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 quer umbanda. Mas ninguém sabe que é umbanda, mas quer, 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 quer umbanda. Umbanda tem fundamento, quer, 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 quer umbanda. Sarave. Sarave. Na minha tempo tomamos a marapô, hoje não pode beber de marapô, não. Então dá-me um bocadinho para... Deus lhe salva como dizem, que é assim, sim. Sarave os terreiros como dizem. Você que, você que representa terreiros de algum... Você sabe como se vira e desenvolveu, meu filho? Não sei. Sabe? Já diversas vezes, ele já tem conversado comigo. Ele é incrédulo. Ele não acreditava em nada. Dessa gente que não acredita em nada, né, meu filho? Ele é pra crer. É, então pediu para levar um casal de pombo. E o capitão Maré, o capitão, foi lá com o de Orixá. Foi fazer um trabalho, solta bonito, de baixo vê. Abre os pombo, não pode morar. Solta os pombo. Eles vão sentar aqui. O pombo sentou. Ele ficou espiando. Está na beira do rio, grande. Mas os pombo foram perguntar quem trouxe. Trouxe o rio e comprou ali, perto das barcas, como é que chama? Mercado. Não, quem trouxe fui eu. Porque ele falou, pô, fui eu. Estava numa caixa dele. O pombo foi para lá. Agora vai chover, choveu mesmo. Se viria, pô, ficando meio espiando. É isso tudo, é engraçado, mas dá no binário de espiritismo. Está bom, vai ver. Passou a chuva. Bateu palmo. Vem cá, pombo. O pombo voltou sempre nos ombros. Ele não acreditou. Ele disse, mas será isso? É o Espírito? É. Então me dá uma pedra. Põe uma pedra. Vamos, se concentra bem com ele. Pensa em Jesus. Ele pensou. Deu uma pedrada na testa. Porque ficou uns dias sem poder, nem sei de casa, com os olhos todos inchados. Foi apanhar dentro, por água abaixo, engachou numa pedra. Não pega ele, deixa ele, vai engachar numa pedra. Veio com algum. Não é verdade, Luiz? Como dizia? Teve que aprender, não é? Costuma, não aprendeu. Deu de sábado. Tu dá um abraço para se verir, não está acontecendo? Não tem dúvida. Olha, quando tem Dumba, como dizem, lembra? Tem uma... Olha aqui, como é que tu chama a criança? O nome? Pedro. Pedro. É, o nome de respeito, meu filho. Sabe disso? Quando ele fala em Pedro, ele bate no chão, salva, 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 São Pedro. São Pedro, salva, né? Não é ver, não é? Cabe-se ao Major, tá lembrando aquele pontinho, né? Não é pra você, não, mano. Puxava pra gente assim. Tataruanda, eu na calunga. Tataruanda, eu na calunga. Olha quanta dumba, que ligu-ligu-ligu-ligu, eu sei nenhuma. Olha quanta dumba, que ligu-ligu-ligu, eu sei nenhuma. Tataruanda, eu na calunga. Da taruana, eu na calunga, olha quanta dumba de lingui, 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 eu sei em uma. Olha quanta dumba de lingui, eu sei em uma. Todo mundo diz que precisa de zimbo, como dizem, né meu? Zimbo, sabe o que é, meu? E eu não terei, meu pai, eu estou sem dinheiro, não tem nenhum vintenho, velho, então puxar aquele pontinho. Tem vinten, mamãezinha, não tem vintenho, mamãezinha, não tem vintenho, mamãezinha, não tem vintenho, mamãezinha, não tem vintenho, mamãezinha. Olha a tia, Maria, como vem gigante. Tem vintenho, mamãezinha, não tem vintenho, mamãezinha, não tem vintenho, mamãezinha, não tem vintenho, mamãezinha. Olha a tia, Maria, como vem gigante. Olha a tia, Maria, como vem gigante. Olha a tia, Maria, como vem gigante. Sará! E assim nós vamos trabalhando na Umbanda, meu filho? Aqueles pontinhos antigos, não é mesmo? É, é o primeiro que puxaram também foi esse. Como é? O primeiro que puxaram também foi esse. E vinte, vinte e vinte e vinte, vinte e vinte. Puxaram pra você, então o senhor é danado pra mulher, meu filho? Ele agora, se mostrar, ele vai sair sem querer. Que vai que eu não vou escutando, nós estamos falando que nós dois somos místicos. É, pois é isso, criança. Olha, Pedro, que São Pedro te mencionou, que está acontecendo o livro. São Pedro te mencionou, como diz. Vamos... Pode pedir com isso. Pode pedir com isso. Não sendo o simbolo, o senhor não tem simbolo, mas... Quero pedir ao senhor, que me dê bastante inspiração para poder realizar aquilo que de fato eu mesmo realizar. Eu sou um filho da TEMS São Jorge. Iniciado, orientado, com a força de algum. Um médium, tipicamente um médium de corrente. Médium que procura, dentro da minha possibilidade e do meu entendimento, dar o máximo benefício daqueles que precisam. Hoje, eu fui, digamos assim, empurrar para ajudar na união espiritista e umbanda, que é originária da Federação Umbandista do Brasil, sob a inspiração do Caboclo da Fé de Cruzulhados. A nossa luta é muito grande. Entendemos nós, que se naquela época o Caboclo iniciava uma nova etapa de trabalho mediúnico, me parece que a atualidade, a Umbanda, ou os médios da Umbanda, precisam muito da doutrina, muito do esclarecimento espiritual. Então, eu quero pedir ao senhor e a esse grupo de espíritos que já vem trabalhando há longos anos, uma série de médiums que desempenharam uma missão importante na espinha dorsal da Umbanda, que esses espíritos possam nos ajudar, nos clarear nossa mente e que nós tenhamos um equilíbrio de conduta, de ação, para que a espiritualidade possa nos ajudar a dizer aquilo que nós entendemos e achamos que seja o certo. Eu tenho certeza, o velho vai ajudar comigo. Depois vocês têm aí como de, como é que chama, o velho conhecia o pai dele, pequenino, a mãe dele e o pai, iam lá para falar com o velho, tá entendendo, meu filho? Mas era, acho, é pequeno, cresceu, ficou grande e tal, e foi, também foi, como diz para a cadeira, como é, foi para deputado, né, meu filho? Como, como, o bandista, né, meu filho? Hoje eu fiz dele, não conheço, mas conheço o avô e a avó conheço, a florentada toda dele, porque conhecia muito o pai e a mãe de Átia. E as tias todas, né, Marico? Leonor, Joaquim, aquela gente de toda, Oscar, tudo aquilo. De modo criança. Passou por esse tereiro, muita gente, e Delfonso, que foi, fisoreiro, que trabalhou com velho de 18, 19 anos nessa casa, é o pai desse que canta, como é que chama ele? Depois o pai desse ele mantém. Vai de si. Velho, velho mandou ele tomar, ela ficou com o caroço de abacate e comer. Você lembra, sabe quem é, meu filho? Que criou uma porção de, uma porção de tia. Depois, velho, começou a cuiambar ele, porque painhava as músicas que velho cantava, ele começou a fazer negócio pra carnaval, pra tudo, e ele não tá certo com isso. Diz que é isso, senhor, seu magriceiro. Então você vem pra cá, faz isso, não, não faça, não. E quero negócio de, tá acontecendo com o dízimo. Mas tudo passou, vamos ver, ele já tá cá com nós do outro lado, não é isso, não? Engordou, ficou bom, depois com o dízimo. Chegou o tempo, passou mesmo, não é isso, senhor? Pois é, criança, esse mundo é esse mesmo, não é, senhor? Ninguém sabe dia da manhã, diz, não, estão estudando. De onde vem, você não sabe de onde vem, nem pra onde vai, você sabe, Pedro? Não sabe, não, não. Tu não sabe dia da manhã, não é? Ninguém sabe, não, não. Então vamos ter fé em Deus, não é isso? Então vamos ter fé em Jesus, vamos ter fé nos santos. Não é verdade, não é isso? Aí ninguém pegaram os santos, amará e voltaram no canto da paredes. O cavalo foi deitendo de Piedade, Nossa Senhora de Piedade, lá em... Não foi, Maria? Tá por aí. Não aí, não, outro. Tá por aí. Tá por aí. Tá, Nossa Senhora de Piedade, os santos, tudo amará e com o quadro lá no canto, cheio de poeira. O cavalo ficou, as lágras corriguam, era possível que acabaram com os santos e voltaram só com os dinhos nos altars. Mas a vida é essa, hein, filho? Tem preta velha, essas pretas, tudo que quer me beijar. Não, senhor, não pode beijar. Não, senhor, eu concordo. Nem tem marafo, nem coisa ruim. Não é verdade, não? Daí, quando ela foi apanhar, dizia um espírito, que diz que era o mais feiticeiro que tinha aí lá, pro perto, era vero. O ponto mesmo diz, tá? Muita gente não canta de isso, mas o canto é esse, não é mesmo? O senhor sabe o ponto de vero, não sabe? Não sabe? Antônio, Antônio é quem canta. Ah, sei, perfeito. Não é verdade, não? Esse ponto tem 63 anos também. Foi no dia que deve ser usado para o senhor. Capitão eu fiz depois, cinco anos depois, não é? Cinco ou três, não é, Maria? Nunciou, Capitão Major. Não se lembra, como é que chama? Tiro, filho. Antônio. Que tem terreiro aí também, foi, trabalhou muito aqui, foi um creme de cedo, não é? Bom, aquele não leva dinheiro, mas a maior parte dos médicos é levar vindo, quem diz. Vamos ler o trabalho espiritivo pra cobrar. Vira aí, lava as mãos, cada um faz o que bem tem, não é, Maria? Se tu plantar o bem, vai colher o bem, se plantar o mal, não é, Diz, não é? Não é verdade? É verdade. Então, Diz, deixa a coisa andar. Vamos piar. Olha aqui, ô, Zéria. Hoje é dia de caboclo? Hoje é dia de caboclo. E chamar a mestiça aqui, meu filho, tem tanto preto aqui, meu filho. Daí, que já é deputado, mandou isso. Pode deixar de chamar gente, quer dizer, vai ser da irmã do Tereiro. Pois é, mandou, chamou, peraí, 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 chamou os caboclo todos. Os que puderam, os que puderam. Os que vieram, os que vieram, os que vieram. Esse, cobrado, o que está lá, o que está lá. A vida, a gente tá, direita. Taram! Taram, olha aqui, capitão agora chegou no Tereiro. O capitão de Itá, né, capitão? Eu quero que o senhor cruze o quadro aqui que eu mandei mudar a moldura. O senhor quer me cruzar, por favor? Agora está cobrando. No outro tempo não cobrar, mas agora está cobrando. O senhor agora é no nosivo com o dinheiro. Quanto dinheiro o senhor quer para cobrar? Quanto dinheiro? Uma dúvida. O tendente ou está sem dinheiro? Está sem dinheiro e não gosta com dinheiro. O que é isso? O tendente ou sem dinheiro? Tem bom dinheiro. E a frente. Sim. Sim. Sim.